Adrenalina Pura Quando você quiser voltar Estou ali esperar Com todo um grande amor Foi você quem me deixou Pensando em encontrar Um amor maior que o meu Quando você foi embora Os dias pra mim foram tristes demais Nunca pensei que você Fizesse a falta que agora me faz Espero que você decida E que volte logo pra mim Mas volte pra mim Se o seu amor for sincero, meu bem Não interessa você Vivendo comigo Pensando em alguém Espero que você decida E que volte logo pra mim Ele, Carlos A voz mais romântica do Brasil Quando você foi embora Os dias pra mim foram tristes demais Nunca pensei que você Fizesse a falta que agora me faz Espero que você decida E que volte logo pra mim E que volte logo pra mim Mas volte pra mim Se o seu amor for sincero, meu bem Se o seu amor for sincero, meu bem Quando você foi embora Não interessa, meu bem Não interessa você Não interessa você Vivendo comigo